Meu amigo, deputado estadual, o senhor Benkater, uma liderança aqui de Capacultura aqui no Sul do Pará, no Pará inteiro. Eu quero agradecer pelo amor, pelo tempo obrigado aqui, esse livro da dificuldade de enfrentar a vitória. Estou dando para ele autografar de mais dois aqui, que eu tenho de modo abrindo aqui também, que é um grande parceiro de mim. Isso é muito obrigado. Isso vai aparecer com a TV Web do Rio de Janeiro. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado. Valencione, você é merecedor, é um artista local, merece o nosso reconhecimento. Eu quero aqui agradecer ao governo do estado do Pará, o IOEPA, que fez aqui, através da nossa intervenção, o presidente Jorge Manzera, e conseguiu a publicação dessa obra, uma obra importante, que valoriza a cultura aqui de redenção, os artistas da terra e o seu trabalho. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Valeu.